Indiscutivelmente um nome incontornável no universo do humor português, tem muitas novidades para nos contar e é precisamente por isso que é o nosso entrevistado da semana. Olá Rui, sinal de cortes. A primeira pergunta é qual é a fase atual que o Rui está a viver? Qual é a fase? É uma fase delicada, porque ainda estamos, ou seja, só a partir do mês que vem é que entram novamente as salas a 100% de capacidade e as medidas a serem aliviadas, então é um tempo estranho. Eu espero que seja ao fim de 18 ou 20 meses. Para mim foram difíceis, que me quebraram uma coisa que eu estava a tentar fazer que era duas tours num ano. Durante um tempo achei que isto era pessoal, achei que a pandemia era contra mim e estava a preparar finalmente para poder fazer a segunda parte, para poder fazer o É o Fim, só que entretanto, como só podemos fazer isso para o ano, porque perdemos vaga em algumas salas, fizemos para o ano, para março, abril, e eu preciso de falar entretanto e preparar um espetáculo novo, que vai estrear dentro de dias. Os últimos dois, três espetáculos foram mais conceptuais, ou seja, foram mais temáticos. E eu não falei assim tanto de mim, é do que eu acho das coisas. E foram espetáculos maiores de produção de palco, grande, luzes, vídeo. Então este vai ser um espetáculo de volta às raízes, t-shirt preta, microfone e banco, sem efeitos, sem luzes, sem vídeos. E o espetáculo para o ano vai ser a maior tour de sempre? Ah, isso é que vai ser. Até agora este é mais simples, sabes? Agora é para aquecer e para aquecer. Para o outro nós vamos partir tudo no outro. Agora é para aquecer, não é? O que eu tenho pedido até agora, tenho dito que não é possível, por isso não é possível meter dentro da sala. Estamos a falar de elefantes, de cavalos? Não, não, estamos a falar de lasers e cenas a voar. Ok. Só para acabar o Wrong Comedy também, que é uma noite especial, secreta. As pessoas inscrevem-se lá, recebem um SMS com o local e com a hora e compram os bilhetes diretamente no link. E é uma noite de, como o nome diz, Wrong Comedy, onde eu convido seis humoristas para virem fazer uma comédia que se não é o estilo deles ou o que nunca fizeram, talvez um desafio, estás a ver? Que virem humoristas de outros estilos, fazer uma comédia errada, nem que seja por uma noite. Muito verdade, o Rui Sinal de Quartos está super ocupado. Estou ativo, não estou? Estou ativo, estou ativo. Depois de uma pandemia, não há como parar. Vamos voltar, vamos voltar agora.